Bom, cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, também conhecido como prostatectomia. A prostatectomia radical é um procedimento que remove a próstata e as vesículas seminais. É geralmente indicada nos casos em que o câncer está localizado na próstata ou alguns tecidos ao redor dela, mas que não houve invasão ainda grosseira de outros órgãos. Há basicamente três tipos de técnicas que são descritas adiante. E os resultados da operação dependem das características do paciente, dos aspectos da própria doença e, é claro, da experiência do cirurgião. A remoção cirúrgica é muitas vezes o melhor tratamento para muitos cânceres urológicos. E geralmente há uma variedade de técnicas disponíveis para realizar essa cirurgia, como através de uma abordagem aberta, que é a cirurgia tradicional, ou com uma cirurgia laparoscópica, que é aquela feita através de pequenas incisões na pele, ou a laparoscópica com o auxílio de um robô, que é a cirurgia robótica. No entanto, às vezes a cirurgia aberta é a única opção adequada. E geralmente isso é o caso quando o tumor tem grandes proporções, ou se espalhou para outros órgãos vizinhos, ou se uma reconstrução complexa é necessária. Exemplos de tumores volumosos, ou então de reconstrução complexa, por exemplo, é o câncer de rim. Massas muito grandes, volumosas, com disseminação local, infiltrando grandes vasos sanguíneos, que geralmente necessitam de uma abordagem de cirurgia aberta. Outro exemplo seria a remoção da bexiga, uma reconstrução complexa, usando o próprio intestino do paciente. Uma outra situação para câncer de testículo, que se disseminou para outros gânglios linfáticos no abdômen, geralmente requerem técnicas de cirurgia aberta.